E a gente continua falando de crime em família. Uma mulher de 52 anos foi presa, suspeita de furtar um cachorro na capital. Um parente dela também fez parte do crime. A vítima teve o cachorro da raça Husky seberiano furtado no dia 29 de abril. A ocorrência foi registrada no dia 1º de maio, quando os policiais iniciaram a investigação. A autora do furto passou a extorquir a vítima e chegou a marcar por várias vezes a entrega do animal, o que não aconteceu. Ontem a gente finalizou as investigações e o autor do crime também, do furto, foi identificado. É um parente da autuada que exigia a quantia de R$ 1.300 para devolução do animal. E ele é residente aqui do setor e onde o furto ocorreu e ele entregou para essa parente no Jardim Goiás para que o animal fosse escondido. E olha só que alegria! O cão foi devolvido no 18º DP de Goiânia ao dono.